Bom gente, começando o meu vlog do meu encontro e das meninas da OIV. Oi! A gente tá aqui se arrumando agora, eu já me arrumei, eu tô com essa roupa. Deixa eu ver se tá pra mostrar aqui o espelho. E meu, eu tô muito ansioso, eu não tenho noção se vai muita gente, se vai pouca gente. Nós estamos realmente muito aflitos. Oi gente, a gente tá aqui, tô arrumando várias maquiagens, várias bagunças da Vi. E meu, todo mundo tá aqui, menos o último, falta um arquivo. Oi, dá oi na mão pro meu vlog. Oi, tudo bom? Eu tô aqui. Dá oi na mão pro meu vlog. Todo mundo tá arrumando aqui nessa casa, gente, olha. Olha, que chique. Isso é um arrumado, né mano? Gente, estamos aqui no Uber, todo mundo. A Nato tá ligando no vlog, então nós estamos fazendo um vlog. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Vai. 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 Gente, já estamos aqui com algumas pessoas e nós estamos indo para o encontrinho. Meu, a gente tá muito foco em atrasados, mas... Eu tô pontual, sou pontual. Ela é a única pontual. E eu atrasado, mas já chegou lá já já. Ai, caralho. Gente, já chegamos aqui, já estamos com algumas pessoas. Dá oi, gente, aqui. Meu vlog. Cadê? Tem mais gente aqui e a gente vai entrar no parque agora. Tô muito com medo. A gente acha que nós com o trio flopô. Não deu certo, não deu certo. Quase o celular cair. Eu também quero. Não gravei o seu. A gente tá dando... Gente, olha aqui. O pessoal tá aqui. Dá um oi aí, gente. Dá um oi pra ela na baila. Dá um oi. Muito do bom. Apareceu aqui, ó. Vou gravar a cara de trono pra vocês, ó. Aparece. O que quer aparecer, aparece. A galera aqui. Não interessa você. O pessoal. Vai tirar... O povo algum dia for embora. Dá um salve. Dá um tchau. Oi. Nossa, parece só o nariz. Só o nariz. Tá emocionada? Tô. Tô muito bem. Eu nem tô acreditando. O povo tá aqui, ó. O top less é esse, mano. Olha, galera. Gente, olha. Olha, gente. Estamos aqui. Dá oi a todo mundo aqui. Olha a cara de todo mundo. Olha a cara lá, caralho. Chocada. Aquece o foco. Que foco? O que você fez? Voltou na cara. Voltou na cara. Voltou na cara. Voltou na cara. Olha. Ninguém vai. Pode vir. Vem. Tô aqui. Ó, gente. Não tem muito o que mostrar do Contrigo, mas é... É isso. As pessoas aqui, maravilhosas. Eu também. Ah, sim. Sol de verdade, tá? Sol de verdade. Os falsos não vieram. Cadê o Marquinha? O Marquinha é estrela, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. O Marquinha é muito estrela. Não, meu pé aparecendo ali. Ele tá todo negro. Calma. Tem outras aqui. É muita praia, né? Você quer a bronzeada? Chegamos do Contrigo. Não consigo terminar de ter um vlog lá. A partir de eu. Não sei lá, 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 gente. Tipo, foi uma expectativa de ter que ir. A gente teve que buscar pizza em outro lugar depois. Não vou deixar o meu story passando ainda. O que é que tu passas no meu vídeo? Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que foi. Eu amei muito bem vocês. Eu tô com a gente longa, hein? Isso aqui. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.